Boa noite a todos. Que nesses instantes possamos elevar o nosso pensamento ao médico dos médicos e rogar-lhe o alívio para as dores do nosso corpo e da nossa alma, atormentada pelas mazelas que cultivamos ao longo das nossas existências. Que possamos, assim, sob a direção do mestre amigo, entregar todo o nosso ser à renovação de sentimentos, pensamentos, atitudes, a fim de despertarmos a centelha divina que existe em nós. Ao estudarmos o Novo Testamento, observamos que muitos são os relatos das curas realizadas por Jesus, fazendo-nos refletir que, também naquela época, a humanidade sofria de enfermidades. Muitas enfermidades foram erradicadas, outras desapareceram completamente, outras foram descobertas à cura, para outras não. Muitas enfermidades são recorrentes ao longo do tempo. Novas enfermidades e doenças surgem a cada momento. Os hospitais e os consultórios médicos lotados nos chamam a atenção para o grande número de pessoas que, desde o seu nascimento ou em um dado momento da vida, apresentam algum tipo de enfermidade. E, diante dessa constatação, nós nos perguntamos por que adoecemos. E, se formos buscar a resposta para essa pergunta, precisamos entender, primeiro, o que ela significa. Quando perguntamos por que adoecemos, estamos querendo saber qual a causa, qual a origem das nossas doenças. E onde podemos buscar a resposta para isso? Se formos buscar a resposta na ciência da Terra, na medicina, a medicina vai nos dizer que várias são as causas. Elas podem ser orgânicas, psicológicas, sociais, econômicas. Mas como assim? Causas econômicas? Vamos dar um exemplo. Imaginemos uma família com poucos recursos materiais, privada, de muitos alimentos que são importantes para a sua saúde, para a sua composição celular. Ela, com a sua pouca alimentação, vai desenvolver a desnutrição, a anemia. Então, as causas econômicas influenciam nas nossas doenças. Uma outra causa, as socioeconômicas. Uma população que vive em uma região onde não há o tratamento do esgoto, ela está sujeita a contrair doenças infecciosas. Então, são essas causas socioeconômicas. E conversando com uma estudante de medicina, do segundo ano, ela me disse que, na sua faculdade, eles estudam uma disciplina que se chama Medicina da Família. E nessa matéria, eles estudam que toda doença está inserida em um contexto biopsico-social. E no tratamento dessa doença, esse contexto deve ser levado em conta. Então, o bio de biológico, de organismo, o psico, de psicológico e social. E o diagnóstico mais adequado é aquele baseado em uma visão holística do paciente, ou seja, uma visão integral do paciente. Ela também relatou que as nossas emoções têm reflexos diretos no nosso organismo. Citando alguns exemplos. Quando algumas pessoas ficam nervosas, as suas artérias se contraem, e o que acontece? O aumento da pressão arterial. E outras pessoas, quando ficam nervosas, ela disse nesses termos, depois eu traduzo, o sistema nervoso autônomo aumenta a motilidade intestinal. Aí eu disse assim, mas agora traduz, porque eu não entendi nada. Quando ficamos nervosos, muitas vezes, o que ocasiona? A diarreia. E esse despontamento que a medicina nos faz acerca da doença, também nos convida a compreender que a lei de causa, de causalidade, de origem das nossas doenças, ela não é linear, ela é complexa. Nós não podemos atribuir uma causa sem considerar as outras que andam juntas com ela. Mas, e segundo a doutrina espírita? Qual a visão da doutrina espírita acerca da causa, da origem das nossas doenças? Primeiramente, nós precisamos entender um conceito muito importante para podermos partir para o ponto em questão. Precisamos entender o que é perispírito. Muitos aqui já podem estar cansados de saber, de estudar. Outros, pode ser a primeira vez que estejam aqui. Por isso, vamos relembrar rapidamente o que é perispírito. Na questão 93 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o nosso espírito vive a descoberto ou se ele é envolvido por alguma substância, como muitos supõem. E os espíritos dizem que sim, que o nosso é envolvido, nosso espírito é envolvido de um envoltório de matéria vaporosa, que é ainda grosseira para eles, mas vaporosa para nós. E Kardec, depois do comentário dos espíritos, nos diz o seguinte, que como a semente de um fruto é envolvido pelo perisperma, o nosso espírito é envolvido por um envoltório, por um corpo fluído, que por comparação poderíamos chamar de perispírito. Então, é como se fosse assim. Aqui está a semente de um fruto. Aqui o fruto é envolvido pelo perisperma. E envolvendo esse perisperma, o que seria esse perisperma? A polpa de um fruto. Vamos imaginar um abacate. Aqui está a semente, aqui está a polpa do abacate, e aqui está a casca. E, comparativamente, poderíamos dizer que a semente é o nosso espírito, o perisperma é o nosso perispírito, e a casca é o nosso corpo, que é o que podemos observar nessa imagem aqui. O nosso espírito, o perispírito e o nosso corpo. O perispírito, então, ele é responsável para fazer a ligação, possibilitar com que esse espírito habite um corpo. Vocês percebem que ele tem a forma semelhante do corpo, só que essa matéria, ela é o quê? Mais vaporosa. É um corpo semimaterial. É uma matéria menos densa. E o que acontece com o nosso perispírito? Tudo aquilo que pensamos, falamos e agimos fica registrado nele. Tudo aquilo. As nossas boas ações e os nossos desatinos. E os nossos desatinos, as nossas atitudes felizes vão gerar o quê? Um equilíbrio na organização do nosso perispírito. E aquele des... Desculpa, eu falei equilíbrio. Vão gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio fica lá registrado. Quando estamos nos preparando para voltar ao corpo terrestre, o que acontece? Esse desequilíbrio vai se refletir no corpo que vem de se formar. Daí a explicação das causas das nossas doenças pela visão espírita, que poderíamos dizer que, segundo a visão espírita, existem as causas pretéritas e as causas atuais. Assim, nas causas pretéritas, surgem as doenças congênitas, quer dizer, aquelas doenças que já nascemos com ela e que refletem a nossa posição infeliz em um pretérito, às vezes nem tão longínquo assim, indicando a necessidade de recomposição do nosso destino. Muitas vezes, também, o nosso perispírito pode estar aparentemente organizado. Mas, aqui no nosso perispírito, como fica registrado tudo aquilo que fazemos, os nossos débitos também ficam aqui. E aí, o que acontece? Reencarnamos, estamos numa situação financeira boa, estamos numa época ótima da nossa vida, e o que acontece? Vem uma doença inesperada. Como? O quê? De acordo com a pauta da dívida e de resgate, essa doença vem como uma oportunidade de quitação de débito pretérito. Mas, nós não podemos nos prender apenas nas causas pretéritas. Porque, quando nos prendemos apenas nas causas pretéritas, nós vamos tirando a nossa culpa, a nossa responsabilidade, sobre as causas atuais das nossas doenças. As causas atuais, poderíamos dizer que são aquelas que não estão programadas para acontecerem. Mas, dependendo do nosso comportamento, das nossas atitudes, elas se manifestam. E, nas causas atuais, nós podemos citar causas circunstanciais. O que seriam essas causas circunstanciais? Por exemplo, nós temos que pegar dez caixas bem pesadas. Vamos imaginar. Elas não são grandes, mas são de dois quilos cada uma. E, ao invés de fazermos várias viagens para transportar essas caixas, nós queremos pegá-las todas de uma vez. O que acontece? Nós ocasionamos uma lesão na nossa musculatura. Muitas vezes, também, nós ingerimos alguns alimentos que estão vencidos, estragados, e contraímos uma intoxicação alimentar. São causas circunstanciais. Às vezes, andamos distraídos, pisamos em algum objeto cortante que nos fere o pé, por exemplo, causando uma série de transtornos. Quer dizer, não estava programado para acontecer. Elas aconteceram em virtude das circunstâncias que estávamos vivendo. A nossa falta de higiene no preparo dos alimentos, no cuidado com o nosso asseio, também pode nos deixar vulneráveis a adquirirmos doenças infecciosas. Mas, nas causas atuais, não existem só essas causas circunstanciais. Existem outras. E, para nós entendermos essas outras causas, vamos citar uma frase de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ele nos diz assim, Ninguém pode afirmar que toda enfermidade esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre as doenças. Agora vamos traduzir, porque é uma frase longa e fica difícil de compreendermos. O que seria processo de elaboração da vida mental? O que Emmanuel nos diz? Os nossos pensamentos. Mas o pensamento ruim, já sabemos que ele causa problemas na nossa saúde, as nossas emoções desequilibradas. O pensamento bom, nós já sabemos que ele é bom para a nossa saúde, que ele nos causa o bem-estar, a tranquilidade. Então, a que tipo de pensamento Emmanuel está se referindo? Aos pensamentos ruins. Então, retraduzindo, não podemos dizer que toda doença esteja vinculada aos pensamentos ruins. Sim, nós acabamos de dar o exemplo dessas doenças circunstanciais, da intoxicação alimentar, por exemplo, mas todo pensamento ruim influencia diretamente no aparecimento e no agravamento das doenças. É assim que devemos interpretar. Porque ele nos diz que toda emoção violenta sobre o corpo é como uma martelada sobre uma engrenagem sensível e toda aflição que cultivamos é como a ferrugem que prejudica o seu funcionamento. Imaginemos que estamos com aquele celular novinho e chegamos num dado momento e damos aquela martelada no celular. O celular não é um aparelho delicado, sensível, com um monte de componentes? E o que vai acontecer? Vai estragar, vai precisar repor as peças. É a mesma coisa que Emmanuel quer nos dizer quando nós violentamos emocionalmente, ficando excessivamente nervosos, ficando excessivamente magoados, excessivamente irredutíveis, autoritários, agressivos. E ele ainda nos diz que o pensamento sombrio adoece e o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Mas por que isso acontece? Por que o pensamento tem esse poder de influenciação sobre o nosso corpo? porque quando nós nos desorganizamos psiquicamente, vamos dizer, o pensamento ruim é uma desorganização psíquica. Quando nos desorganizamos psiquicamente, o que acontece? Nós geramos uma tensão. E essa tensão, ela é transmitida para o nosso perispírito. ela vai ser transmitida para o nosso perispírito. E o nosso perispírito vai transmitir para o nosso corpo. Mas nós nos perguntamos assim, mas então por que que nós nos desorganizamos? Nós nos desorganizamos porque em algum momento da nossa existência nós entramos em conflito com as leis divinas. Em algum momento da nossa existência nós nos afastamos de Deus. Em várias ocasiões nós procuramos seguir a nossa vida de acordo com o que nós achamos melhor, com aquilo que nós achamos correto. não considerando aqueles conselhos dados por Jesus, dados pelos espíritos, na busca pela nossa felicidade, pelo prazer, pela segurança, nós decidimos não respeitar essas leis. E como essas leis estão gravadas na nossa consciência, questão 621 do livro dos espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. E Kardec, em uma nota mais abaixo, diz, as leis de Deus estão escritas na consciência como assinatura do artista em sua obra. Como, então, as leis de Deus estão na nossa consciência e se nós as infringimos, essa infração gera essa tensão. E essa tensão gera todo esse processo desencadeativo das doenças. Por isso, nós percebemos que a maneira como nós nos relacionamos com Deus é a maneira como nós nos relacionamos conosco. E a maneira como nos relacionamos conosco é a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. Mas, tudo bem. Nós, então, tivemos uma pequena noção da causa das nossas doenças. Das causas pretéritas, das causas atuais, entendemos que a maioria das doenças é fruto de uma desorganização psíquica que nos desorganizamos porque nos afastamos da lei divina, mas eu ainda não entendi muito bem essa parte. Por que o nosso afastamento da lei divina gera a desorganização? Imaginemos que nós, em dada situação, somos convidados ao perdão. E temos os conselhos de Jesus para perdoar, temos conselhos da espiritualidade, de vários livros da literatura espírita, mas nós resolvemos não perdoar. Eu não vou perdoar coisa nenhuma, eu é que preciso não pedir perdão, ele que tem que vir pedir perdão para mim, não perdoa, não perdoa, não perdoa. O que vai acontecer? Essa mágoa vai desequilibrar o pensamento, vai gerar uma tensão, vai impressionar o perispírito que vai ter reflexo no corpo. A mesma coisa quando tomamos algumas atitudes muito egoístas, de busca pela posse, pelo dinheiro, só queremos trabalhar, não temos olhos para mais nada, para atenção de nada, e aquela obsessão em conseguir algo nos fecha os olhos e os ouvidos para outras coisas, causando muitas vezes uma ansiedade, muitas vezes até uma frustração por não conseguirmos aquilo, e esses sentimentos vão impressionar o organismo de alguma forma. Mas tudo bem. Uma outra pergunta que pode nos surgir à mente. Então, se nós já vimos a causa, para que adoecemos? quando nós estamos perguntando para que adoecemos, nós estamos querendo saber a finalidade. Com que finalidade nós adoecemos? A primordial finalidade da enfermidade, da doença, é a purificação do nosso espírito. A doença vem como um dever de casa para ensinar-nos aquela lição que não foi aprendida. A doença vem como uma oportunidade de descobrimos-nos, fazermos uma viagem ao nosso interior. Parece difícil, não é? Compreendermos essa finalidade tão importante da doença. mas vamos lembrar de uma afirmativa de Emmanuel no livro O Consolador, questão 95, quando ele nos diz assim, para o homem na terra, a saúde é o perfeito equilíbrio dos órgãos, para o plano espiritual, a saúde é a harmonia da alma, para a obtenção da qual a necessidade muitas vezes da contribuição preciosa das molestias e deficiências transitórias da terra. O que o Emmanuel está querendo dizer com isso? Que muitas vezes para conseguirmos a saúde da nossa alma, nós necessitamos o que? De passar pelas dificuldades, pelas limitações, pelas deficiências do nosso corpo. E que para o plano espiritual, a verdadeira saúde é a saúde da alma. E sempre que nos depararmos com uma doença, nós desejamos a cura e pedimos a cura, mas quando nós pedimos a cura, deveríamos nos perguntar assim, mas será que eu estou querendo a cura para continuar com os meus hábitos de outrora, continuar fazendo as mesmas coisas, continuar enveredados pelos vícios? E parece que vício é uma palavra forte e muitas pessoas podem dizer, ah, mas eu não tenho vícios, eu não bebo, eu não fumo, mas às vezes temos o vício do comodismo, o vício da maledicência, o vício da mágoa. Então, será que queremos a cura para continuarmos no mesmo caminho ou queremos a cura para que com essa nova oportunidade que Deus nos dá de vivermos com saúde, fazermos tudo diferente? E aí nos perguntamos mais uma coisa, cura, onde encontramos? Como nós somos corpo e espírito para a cura do corpo, o que nós temos que procurar? O tratamento da medicina, procurar um médico, tomar os remédios, e aliado a esse tratamento, nós temos que ser disciplinados, porque todo tratamento exige uma disciplina. Além desse tratamento, quando a doença aparece, nós também precisamos aliar com o tratamento de medicina preventiva, quer dizer, na medida da nossa possibilidade, irmos regularmente ao médico, fazermos os exames necessários, para ver se está tudo bem, porque tudo que é detectado no início, teoricamente, é de mais fácil solução, mais fácil cura. E além dessa medicina preventiva, o que nós também podemos fazer? Adquirirmos bons hábitos, bons hábitos alimentares, a prática de atividades físicas, procurarmos ocupar a nossa mente com coisas edificantes, com leituras edificantes, porque já vimos a influência do pensamento nas nossas doenças, além do tratamento médico, além desse tratamento preventivo, além do desenvolvimento de hábitos saudáveis, também podemos combinar tudo isso com a terapêutica dos passes. O passe é o momento onde há a transfusão de energias renovadoras, a transfusão de sangue, que é tão importante em certas doenças, que revitaliza o organismo, ela vem de recursos finitos, a transfusão de energias do passe, essas energias transmitidas, elas são de reservatórios infinitos do plano espiritual. Então, grande é o poder de auxílio de um passe que deve ser aliado no tratamento da doença, mas não só no tratamento da doença, porque todos estamos aqui hoje à espera do passe depois da palestra. Mas será que só isso, tá bom, só com esse comportamento, com essa busca, nós vamos alcançar a nossa cura? O Emmanuel, na questão 97 do livro Consolador, diz assim, que o homem deve procurar todos os recursos que estejam a seu alcance para encontrar o equilíbrio do corpo físico, até que aprenda a defendê-lo e conservá-lo, enxergando que a verdadeira saúde é a saúde da alma. Quer dizer, enquanto nos adoecemos, devemos procurar tudo que está ao alcance para preservar o nosso corpo, porque quando retornarmos ao palanço espiritual, Deus nos perguntará que fizeste do corpo que foi confiado a você, e não só do corpo, da família, do dinheiro, das oportunidades, mas devemos procurar a saúde do corpo, preservá-lo e defendê-lo, até compreendermos que a verdadeira saúde é da alma. Quer dizer, quando conservarmos e buscarmos a saúde da nossa alma, já não precisaremos dar tanta importância para a saúde do nosso corpo, porque a saúde da nossa alma refletirá num corpo saudável também. mas mesmo assim, ainda nos perguntamos onde está a cura? E é o Emmanuel também que vai nos responder na questão 96 do Consolador, que é ainda na alma que reside a fonte primária dos recursos medicamentosos definitivos. Quer dizer, buscando não só a saúde do corpo, o tratamento médico, mas a cura para o espírito. Mas por que que ele fala que a alma é a fonte dos recursos medicamentosos definitivos? Porque na alma estão o quê? As nossas virtudes, as nossas qualidades, é na alma que nós podemos despertar a nossa fé, a nossa vontade, a nossa transformação. É através da viagem até o interior da nossa alma que nós podemos despertar a centelha divina, os dons divinos que existem em nós. e a cura, nós não temos que entendê-la como um ato de restabelecimento da saúde que poderá ou não nos ser concedido dependendo do que for melhor para nós. Porque em muitas situações, quando obtemos a cura e não transformamos, a doença volta novamente. nós, ao invés de caminharmos em direção ao pai, nós retrocedemos, nós nos estacionamos. Mas, vocês sabiam que existe um remedinho para a cura da alma? Eu vou prescrever um remedinho aqui e garanto que ninguém vai poder me processar por estar exercendo a medicina ilegal. porque esse remedinho, ele não tem contraindicação, não tem efeito colateral, pode ser usado por todos jovens, novos, de todas as idades, de todas as classes econômicas, porque ele é gratuito. E vamos lá, vou apresentá-los ao nosso querido ReContraMem. Vocês já ouviram falar desse remédio? Não, mas ele existe mesmo. então vamos lá. Ele é composto de vários princípios ativos. Cada cor aqui é um princípio ativo do remédio. Então vamos conhecê-los. E junto com esses princípios ativos principais, existem os princípios ativos que estão coligados a ele. Então vamos lá. O primeiro princípio ativo desse remedinho é reconcilia-se. Todos nós somos os filhos pródigos que em algum momento da nossa existência nós resolvemos nos dissociar da aliança com Deus. Porque o filho pródigo tentando imaginar a situação que ele vivia naquela ocasião ele pode ter se sentido sufocado por tanto cuidado do pai. Ele podia se sentir assim mas eu quero viver a minha vida do jeito que eu acho melhor. Então ele pediu seus bens e partiu. Partiu, perdeu tudo e viu que tudo aquilo que ele achava que lhe traria felicidade foi a fonte da sua infelicidade e percebeu que até os empregados do lugar onde ele foi trabalhar ele percebeu que até os empregados do seu pai eram melhor tratados do que ele que estava ali comendo a comida dos porcos. Então o que aconteceu naquele momento? O filho pródigo arrependeu-se então o arrependimento é um outro princípio ativo que caminha junto com a reconciliação só que ele se arrependeu e ele deu um passo a mais ele tomou uma atitude ele foi em direção ao pai para pedir perdão e ele não queria ser aceito como filho mas que ele fosse aceito como empregado já era o suficiente porque ele viu que os empregados do pai eram bem tratados e além do arrependimento e da atitude ele teve a humildade porque muitas vezes nós reconhecemos o nosso erro e quando vamos dar um passo em direção à reconciliação vem o orgulho ah mas eu vou eu vou me rebaixar se ele ou ela quiser ele que venha falar comigo só que aqui nós precisamos nos colocar nessa posição de arrependimento de atitude humildade primeiramente em relação a quem em relação a Deus que é o nosso pai porque nós nos distanciamos das suas leis essa reconciliação primeiramente com Deus em segundo lugar conosco nos aceitando aceitando nosso corpo aceitando a família que nos cerca aceitando situações adversas que não podemos mudar muitas coisas podemos mudar sim lutemos para mudá-las mas algumas situações não tem jeito então precisamos aceitar então reconciliando nos com Deus conosco e com as pessoas que nos cercam essa reconciliação vai trazer a paz vai trazer o equilíbrio o outro princípio ativo desse remedinho conheça-se precisamos nos conhecer para podermos saber o que não está bom em nós o que necessita urgentemente de ser retirado ou de ser transformado o conhecimento nos leva a transformação que é o terceiro princípio ativo e quando nós nos transformamos quando nós nos tornamos pessoas melhores nós vamos deixando de lado aquelas bobagens aquelas pequenas asperezas do caminho um dos nossos objetivos passam a ser outros e a transformação nos leva a evolução que é o objetivo maior da nossa existência e o outro princípio ativo ame-se mas nesse ame-se nós também podemos como no princípio da reconciliação amarmos primeiro a quem? a Deus ele é o nosso pai criador ele que nos deu a oportunidade da vida então vamos amar a Deus vamos nos amar também porque só pode doar amor quem tem amor dentro de si só com o amor dentro de si que podemos doar amor as outras pessoas o outro princípio ativo do nosso remedinho santo entregue-se uai mas o que significa entregue-se entregar não é desistir não o entregue aqui está no sentido contrário entregue-se a Deus a entrega a Deus leva a verdadeira fé porque a fé não é simplesmente crer crer eu posso crer num monte de coisa eu posso crer no lobisomem na mula sem cabeça não é verdade mas quando eu me entrego a Deus eu confio nele a minha existência a minha vida sabendo que se for para o meu bem eu obterei a cura sim se for para o meu bem e com o meu esforço pessoal e com o meu merecimento eu obterei mas em dadas situações o pai já sabendo do nosso passado dos nossos débitos dos desígnios para nós destinados em virtude das nossas atitudes se ele retirar aquela doença aquela enfermidade aquela dificuldade aquilo vai ser prejudicial então nós nos entregamos a ele sabendo que com o nosso esforço ele fará o que for melhor para nós e essa entrega que leva a fé ela vai nos ajudar a administrar as doenças que temos as doenças que um dia porventura estaremos sujeitos porque a própria medicina já reconhece que aquele que tem fé aquele que ora que faz as suas preces ele reage mais positivamente do que aquele outro que não aceita a doença assim meus irmãos que nós possamos fazer o uso desse nosso querido remedinho aqui recontra amém a todo momento principalmente não só quando a enfermidade e vamos aqui dizer não só a enfermidade como doença vamos dizer assim a dificuldade nos surge porque a dificuldade pode ser de todas as formas de maneira preventiva evitando que males maiores surjam no nosso caminho e para encerrarmos Deus criador pai de infinito amor clamamos todos em uma só voz lanceis vosso olhar de misericórdia sobre nós trazemos em nosso coração muitas chagas que se refletem em nosso corpo por toda sua extensão por isso senhor rogamos a cura para nossa dor e se a nossa dor não puder desretirar que as nossas lágrimas possais enxugar das enfermidades que nos causam aflição para três delas pedimos a vossa atenção a paralisia da nossa alma que nos impede de caminhar na vossa direção prendendo-nos nas estações da dor e da comiseração a cegueira do nosso espírito que nos impede de enxergar os objetivos e as belezas do caminho prendendo-nos na plantação de espinho a surdez do nosso ser que nos impede de ouvir os vossos conselhos de amor prendendo-nos nas regiões do egoísmo do orgulho e do rancor por isso senhor rogamos a cura para a nossa enfermidade a fim de que caminhemos em direção da verdade que enxerguemos a luz da vossa divindade e escutemos a voz da fraternidade obrigada pela atenção de todos e muita paz a luz